FAM I AM Se você tá gostando da série, eu tô gostando Eu tô curtindo pra caramba, galera E deixa eu mostrar pra vocês umas coisas aqui Ó, eu juntei umas madeiras Juntei mais, juntei mais Juntei mais, como não somem aqui dentro de casa Vou fazer uma bagunça por um tempo Indeterminado, por enquanto Aqui fiz dois armários Tá, eu já fiz Algumas Alguns trabalhos Aqui, vou colocar mais uma faca Pra guardar Aqui, os remédios Comida e água Aqui, cheio de água Mais água e farinha Que eu não sei o que faz com isso Aqui algumas coisas de madeira Aqui as armas Aqui costura Aqui o negócio de animais Aqui ferramentas E aqui algumas peças do motor É É Os machados acabaram, galera A gente tem que achar mais Antigamente eu deixava Eu deixava ela de boa Bom, muitos de vocês pediram pra ela deixar o carro na garagem Só que Vou explicar pra vocês qual o problema do jogo Entrei pra ela dirigir? Hum, eu vou sair Olha onde que eu saio Então Então a ideia do carro Na garagem Pode custar a nossa perna Entendeu? Por isso que eu não deixo o carro na garagem O carro ficar fora O lugar do carro é fora Agora sim Agora a gente sai sem pular em cima do teto Beleza Qual o nosso objetivo agora dessa vez, galera? O nosso objetivo é Construir Construir Um gerador Nós temos esse aqui, ó Pra cortar madeira, né? Mas não temos engrenagens Ok? É... Esse aqui a gente pode fazer Mas pra fazer álcool Não é tão interessante Esse aqui Dá pra fazer metal Essas coisas nela Mas é tipo uma fornalha Mas fornalha é pra quê? Não temos nem metal Eu não sei o que faz com metal É... Eu pensei Em fazer O gerador, galera Cadê o gerador? Cadê o gerador? Gerador Esse gerador Precisamos de seis engrenagens Eu não lembro de onde que eu tirei Essa engrenagem, galera Eu não lembro Tirei de algum lugar Seis engrenagens Então vai demorar E podemos fazer o galinheiro Pra ter comida, né? Aqui Galinheiro é fácil Temos tudo Que na verdade Que a gente precisa Pra fazer o galinheiro Menos esses leaves aí Não sei se vou ter Tudo isso de leaf Mas é easy Beleza? Então primeiro vamos dormir Nossa cama King size Dormi umas sete horas Porque eu não tô muito cansado Sobra muita... Muita coisa pra... Então vamos acordar amanhã cedo Mas já descansado Tudo Tô com frio, hein? Tô com frio Beleza Acender a lanterna Porque tá de noite Que horas acordamos? Três da manhã Meu amigo Dormimos muito cedo, hein? Dormimos muito cedo Mas é melhor acordar Em plena forma Do que... Ó, vamos tomar uma aguinha aqui A comida eu vou deixar pra depois Porque sobrou só... Porque sobrou só Dois desses aí Eu tô com uma pistola Não, não tô com uma pistola Eu vou... Vou estar com a pistola Porque é pistola Porque é shotgun Não temos balas E... O urso é difícil de matar Mas eu quero pegar o urso aí Porque a gente vai precisar de couro Essas coisas Então Eu pensei em sair andando, galera Sair andando Ou sair de carro Só que dessa vez Vamos pra... Negócio dos bandidos Ah, eu vou sair andando mesmo, galera Se aparecer o urso Alguma coisa A gente já... Muita gente falou que... Eles estão gostando do jogo Só que o jogo não tem mapa aí Eles ficam se perdendo e tal Não fazem esses barulhos aqui comigo, não, cara Pelo amor de Deus Eu quero treta com o urso Vamos ver se não deixamos nada nos carros aqui Aqui no começo Eu não tava sabendo como funcionava direito Aí passava e deixava coisa Tá vendo? Tá, eu tô te falando, cara No começo Meu amigo Eu deixava bastante coisas assim Vamos pegar Vamos pegar Se precisa de espaço Eu jogo fora Tipo um passeio Esse aqui Blackberry Esse aqui Já passamos então Certeza Certeza que passamos, galera Bom A gente viu que a gente precisa das garrafas Para fazer álcool, né Aqui Sobraram coisas Vamos juntando Vamos juntando Vamos juntando Aos poucos, galera Peraí Já vou me perder, cara Eita Eles viram onde que eu saí Já atravessei para o outro lado da estrada O mapa desse jogo O mapa desse jogo é gigante, galera Então Se você tá achando que tem só isso Você tá Nossa, a galinha Me deu um susto, galinha Mas a gente vai ter que saber Onde que estão as galinhas Para Então O mapa é gigante Você pode se perder Facilmente Então Temos que tomar Opa, a bateria aqui Temos que tomar muito cuidado Tá, bugou já Bugou já, galera Tá, eu vou tentar luto Ó Não tem luto Olha aqui Ai, cara Os bugs, galera Os bugs Ó, voltamos Vamos ver O que vai dar Porque se você não fazer O proceed Que horas são? Três e meio da manhã Já amanheceu? What the fuck? Se a gente fazer Não fazer o proceed Direito Ele buga, né? Aí não consegue mais Fazer As coisas direito Ele buga Mas como que tá Em super alfa Então Vamos Ó, mano Pneuzinho Martelo Que que é? Garrafa não quer Garrafa não Sou bebum, não Eu sei que não tem nada a ver, né, galera Bebum Com a garrafa Olha só A gente já passou por aqui Só pra lembrar Outro planks Outro planks Tá pegando Porque tão andando Senão não pegaram Senão não pegavam Outro planks Essas coisas é fácil de fazer É só cortar Mas o problema É que os nossos machados Estão acabando Acho que esses carros Todos eu vi É porque é a nossa casa Por ali, né Tá certo? Porque é a nossa casa Por ali O negócio é eu não se perder, galera O negócio é eu não se perder É, e tem muita coisa também Que a galera não assistiu Todos os vídeos E acha que eu não sei Mas Flechas, galera Outro pneu Se liga Assista todos os vídeos E depois tu vai ver Talvez as coisas Que tu tá querendo Que eu faça Eu não tô querendo fazer mesmo Essa mala eu não vi Bandeirinho Uma garrafa É, a garrafa agora Ficou fácil, né Depois que a gente conseguiu Bom, agora eu posso apagar Já, já Já tá claro Não tá? Que pena que esse prédio Não tem outro andar Bom, vamos continuar Se a gente Ali tem Bandido, hein Quero ver Se a gente matar O bandido O que acontece, galera Coca-Cola Bom, se a gente já É, eu acho que eu vou fazer Uma flecha Porque com a flecha Eles não conseguem ver a gente Eita, mais um pneu, galera Dá pra montar Até um outro carro agora Aqui não tem zumbi, não Tem Peraí Acho que dá pra matar, hein Galera Toma ali Cadê meu pé de cabra? Nossa, o pé de cabra não tá com a gente Acho que acabou, galera O pé de cabra Nossa, o pé de cabra acabou Dá pra juntar mais? Nossa, dá pra juntar muitos Hum Vou comer esse aqui Como eu tô com fome De sede Vou comer Fechou Aí dá pra carregar as coisas, né Eu não entendi porque Que eu peguei dois machados, galera Fiz cagada aqui Farinha Que que a gente pode guardar aqui Por enquanto O martelo Vou ter que lembrar Vou ter que lembrar que a gente Deixou o martelo nessa casa Ou podemos guardar as pranchas, né As pranchas que não são Esse aqui, né Parece que alguém tá matando Alguma coisa Aqui não dá pra subir mesmo? É, não dá pra subir Não dá pra subir, galera Só temos esse quarto aqui, ó Que eu deveria ter trazido O pé de cabra Não sei onde que tá Acho que acabou mesmo Bom, temos o acampamento Dos bandidos aqui embaixo Vamos dar um savezinho rápido aqui Pra ver se a gente consegue Pegar o bandido Desprevenido Aqui, aqui, é Aqui ou mais pra frente? Lá mais pra frente, galera Olha o tamanho desse mapa Vocês são malucos? Olha, dá pra ir pra cima Não sei o que tem lá em cima Não dá pra ficar andando Só de carro Ah, tem mais uma casa aqui Tomara que não tenha zumbi Só que já tô sem espaço, hein Se tiver outro Mas a gente tenta fazer É, rapaz Essa casa vai ser mais complicada Essa aqui já tem mais zumbis Que a outra Muito mais zumbis Muito mais zumbis Cara, as botas a gente já tem Mas será que desgasta as botas? Nossa Ah, estão todos na garagem Cara Estão todos na garagem, galera Seria bom Seria bom achar uma mochila O que? Vou juntar outro aqui Pegar esse aqui O que eu posso botar aqui no machado E martelo Já temos dois espaços livres Pra pegar mais alguma coisa interessante, né Se tiver Se tiver Olha, essas casas estão Estão meio fracas, né Ou não Ou não Cara, o pano Eu não corto muito o pano, não Muita bala de AR Só que AR não pode andar com menos de 60 balas Fato Achei que eles estavam aqui, galera Estão na garagem Como que eu ia entrar naquela garagem? Ah, tá na garagem Separada mesmo São muitos zumbis Se eu abrir a garagem Estou lascado, né Mas aí tem um workbench Tem coisas aí, galera Olha só a decisão Que estão Mas tem muitos Um Dois Três Quatro Preciso de shotgun Pra entrar aqui Quero tentar treta, não Vamos ver os bandidos Vamos ver os bandidos Onde é que eles estão aqui, né Olha lá, olha lá, olha ele Olha lá ele, galera O meu medo com Tem dois, hein O cara é rápido Não dá pra ir Três bandidos São três bandidos A gente tenta localizar Ver a ronda dele Como que ela funciona Talvez ele Nossa, chegou um amigo dele aqui, cara Uma pistola não mata quase nada Olha só Não tem como Tem como detectar a ronda deles O cara vai vir pra cá Vai descer Vai ir pra lá E voltar pra cá E o outro vai fazer O mesmo caminho E voltar Ou não Eita, cara Não é ronda É aleatória É Vocês não tem organização militar, não? Medo, cara O medo que eu tô, galera De dar um tiro É, vamos dar um savezinho Tem que ter merda Tem que ter merda, galera A gente volta daqui Savezinho Você termina o save Terminou E por que Eu não sei se eles vão ter Armas pesadas Ó, que as caras Foram pra lá, cara Mas deve ter Bastante loot Aqui, hein, cara Bastante loot Hein, rapaz Eu não tenho onde Vou colocar tudo isso, não Queria ver onde que é Pra salvar os Sequestrados Que eu sei que tem Como salvar Deixa Deixa Esse cara voltar E a gente Mete bala nele Temos bastante balas Eu acho Cara Se eu descer aqui Tem o cobertor aqui Tenho, né Aqui Lá vem ele Lá vem ele Meu medo Mesmo 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 me escondendo Talvez o cara me detecta Aí Vocês viram como que eles chegam Igual loucos Acho que ele me viu Não me viu Cadê? Vem cá, cara Eita Chegou o amigo dele Missão Operação Roubar os bandidos Galera Olha lá Já tem refri jogado Aqui no chão Essa bala não dá pra pegar Deve ter um jeito de matar eles Queria muito dar umas de Splinter Cell aqui Mas Não vai dar não Eles não tem uma ronda Bom Eu vou levantar e já meter bala Hein, galera Veja bem Ah, não Mas Ah, eles estão fazendo uma ronda bizarra Agora, cara Eu não consigo passar atrás desses negócios Agora acho que vai dar, hein Ah, ele não faz barulho também quando eu atira, cara Ó, tem um Vamos ver se valeu a pena, hein Vamos ver se valeu a pena, galera Vai morrer 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 zangrando Beleza A gente já sabe como que é Esperar ele se aproximar e meter bala nele Ele não faz barulho, galera Ainda, né Como que tá a minha vida? Full No trailer do jogo eles mostram o cara Esperar ele se aproximar mais Beleza Agora se eu conseguir me rilar Levei um tiro, cara Não sei se vai ser suficiente, não Tô morrendo Tô morrendo ainda, galera É que foi bala, né Sei lá se tô morrendo ainda ou não Bom, conseguimos duas pistolas É glock, hein Bom O que a gente pode fazer? Tem que tomar um refrizinho Comer É, sei lá se valeu a pena, hein Galera Sei lá Tá, só vai, cara Ah, tá Eu tô com ela na mão Só vai, cara Mas as balas não tem, galera Ela veio sem bala Então o último aí vai ser complicado Lute Oh Maçã, cara Deixa eu ver o inventário aqui Como que eu tô? Equipment Cadê o cabacete, cara? Foi pro saco? Acho que foi pro saco Pelas balas, hein Deixa eu tirar isso aqui Merda Outro bandido tá aqui, galera Ai, meu Deus Pegou uma bala E viu os amigos É, não deu, galera Não deu Mais uma vez Só dessa vez que eu tô em Steel Sem, galera Vamos ver se o cara vai me ver Eita, tomou um head Head direto, galera Head caiu direto Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? O amigão dele vindo ali Cadê a arma dele, cara? Foi debaixo do carro Pegaria eles um por um Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? Cadê a arma dele? Oi Ah, galera O plano era perfeito, só que ele não faz barulho Sei que vocês estão cansados disso Mas eu preciso conseguir, galera Eu preciso conseguir Um por um que a gente vai pegar eles Relaxa Vou ficar ligado neles Vamos lá Eita Cadê? 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 Assassino profissional, galera Cadê as armas aí, os vagabundo? Outro lá atrás Vou pegar ele Só falta esse maluco aí E serve Treinamento, né, galera Onde que estão indo minhas balas, caraca? É, agora sumiram Não veio nenhum Fiquei cansado De campo treinamento E acha que é aqui Campo treinamento, maluco? Vai daqui, rapaz Tudo bem Flechas Aperta dos carros Um monte de rodas Sem motor, sem nada Ó Nossa, esse aqui é 83% Vou botar no porta-marca Quando a gente precisa de pneu A gente vai pra cá, galera Cemitério dos carros Motor é E cem por cento Motor é cem por cento, galera Não dá pra deixar, não Um monte de pneus aqui Que pena que sumiram Queria pegar as armas deles Glock e tal Será que eu tô com capacete agora? É, tô com capacete ainda E aí o colete Fita eu não lembro pra que que usa, galera Deixa eu pegar esse aqui, ó Botar ele aqui, ó Vem Vamos dessa vez Vamos dessa vez continuar aqui Nessa estrada Aqui não tem mais bandidos Tô com a gente Tô com o amor de vida Tô bem Comida, tô bem Vamos lá Vamos lá Ver o que que tem do outro lado Dessa Desse cemitério dos carros Dessa base dos bandidos Tem uma estrada pra cá Será que lá embaixo tem mochila? Tenta a sorte Vai aqui, né? Talvez na volta A gente acha eles, hein Uma casinha ali É, era pra andar de carro, galera Mas Era pra andar de carro Na real Porque a gente tá indo muito longe Qual é, cara? Pode juntar aqui com os outros Não sabe? Eles podiam colocar um negócio pra pescar, não é? Pescar seria muito bom, hein Ih, agora tem que ir o urso aqui Tem que sair daqui E o urso vem lá da PicPay, cara Ele ouve você e ele já Opa, esse aqui é acampamento também? O acampamento acabou com eles aqui Pera aí Cheguei chegando Qual é? Ah, galera Já sei Só pra vocês verem que eu tenho senso de orientação, hein Essa estrada É que no último episódio Onde desceu pra cá E fomos pra cidade pra lá Essa estrada Levar de volta pra casa Esse aqui também Esse aqui levar pra cidade A gente parou lá mais pra frente No posto de gasolina Por isso que eu não me perco aqui Nessas coisas aqui A gente já passou por aqui Então a gente já sabe Que pegando a estrada Vai reto Rasgando Se não tiver bandido na estrada GG, cara Toma um refrezinho Ele sobe estamina, né Então GG Já demos uma volta aqui Você queria ir de volta Pra cidade, galera Aqui, ó E aquela torre aqui a gente subiu Com o carro Com o carro Opa Qual o nível desse capacete Como que tá a situação dele Deixa eu ver Eu vou comer Aproveitar Tô comendo demais, hein Comida que tá faltando em casa Tô usando tudo Só pra ver Capacete qual o nível 100% Esse aqui E esse aqui Tá bolado Capacete Esse capacete Tá bolado É Essas casas Que tem zumbi maluco Aqui Negócio Voltar pra casa Galera Chorrasqueira elétrica As rodas Que não faltam, né Aí, ó Mais uma roda aqui É Aqui Eu acho que a gente vai ter que Atacar o acampamento Dos bandidos Próximo episódio A gente vai tentar libertar Alguém, galera Eita, o que que é isso? Ah, não Aquele carro Próximo episódio Vamos tentar, tá Eu não tenho certeza Talvez a gente Precise matar alguns ursos Primeiro pra fazer O arco e flecha E A gente vai atacar A base deles Que fica aqui na frente Não Essa base a gente não foi Não, galera Essa torre Essa torre tá muito alta, cara Por onde que sobe? Essa torre a gente não foi Vamos dar uma volta aqui Então Já vimos Uma pantheira Aqui debaixo Agora falta continuar Com aquela estrada Pra ver onde que leva Espero que tenha uma cidade Tipo, cidade de verdade Sabe? Cidade gigante Aí seria Épico Se tiver uma cidade grande mesmo Aí eu quero ver Cheio de zumbis Que eu sei que tem um zumbi especial Ficar com uma roupa assim Ficar com uma roupa assim Opa Aí sim Mais botas Eu sei lá Se eu preciso Preciso de mais botas Costura Bala 5,5,6 Bala de shot Que não precisa Bom Vou tomar um refri Tomar um refri Ou não Será que tem alguma coisa Pra jogar fora? Eu acho que não, hein Tomar um refri Vai carregar as tamina já Deixar espaço Pra bala de shot Só uma bala Cara Aí Aí ficou triste Eita Outra pistola Muita bala Muita bala AR Muita bala De AR Só Não Nada mal Nada mal Não vou reclamar É que eu reclamo Por causa da Da altura do negócio Ei Peraí 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 Galera Vamos subir Vocês gostam de vídeo longo? Vambora Vamos embora Comida temos Bebida temos O que a gente quer? O que a gente quer? A gente não quer um urso Na frente Na nossa frente Agora Nesse momento Nesse momento Nesse que a gente não quer Queremos é a aventura Isso sim Caraca Que Que coisa mais doida Aqui galera Tem umas casas aqui Nossa Sabia que ia ter Zumbi Nessa porcaria Tem muitos zumbis Aqui Tem um acampamento Aqui galera E casas E sei lá o que Ah mas deve ter Urso aqui Certeza Cara Eu vou cagar Eu vou cagar nas calças Eu me caguei nas calças Eu me caguei nas calças Abre aqui Que que é Ah Que pena Eles aqui do Pugir cara Comida Pedra Mais comida Daquela boa Comida Cueca É senhoras Senhoras Ai meu Deus Ai meu Deus A gente volta pra pegar Galera É mas eu preciso ver o que que tem no carro Aqui tem uma bateria louca Eita O problema é que o urso não morre fácil com pistola galera O urso não morre fácil com pistola Ó desistiu Boa É aquele dia que eu tava com Com Meu Deus do céu cara A gente tá perdido galera Se a gente não voltar pela estrada Donde a gente chegou Nunca vou mais achar nossa casa Nunca mais Não Sabemos que é aquelas Torrezinhas Eu queria ver o que tinha no motor do carro O cara não queria me deixar Se a mina acabando Eu tenho que tomar um refresinho Tinha nada Quase arrisquei a minha vida pra nada Que isso cara Não tô falando Da mensagem não Tô falando A gente tá quase na metade Deve ter descida por ali Não é possível que eu não tenha descida Tem outra casa Cara Os caras acertaram tudo nesse jogo Velho Faltam alguns erros de codificação e tal Mas Nada demais galera O resto eles acertaram tudo Só a estamina Tá de sacanagem Vou mandar devagar 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 pros fracos Bom Aqui não tem nada Agora Nesse momento Eu queria um refri Nesse momento Eu queria um refri Galera Sleeping bag Pra que Pra que Sleeping bag galera Ah não Esse aqui eu vou pegar Cara Ah não Velho Não consigo tomar água Vou comer pra ficar com sede Essa água eu vou jogar fora Galera Vou pegar machado Não tem jeito Machado eu não vou deixar não Machado é raridade Galera Tentar achar uma descida Por aqui Que por aqui Que tá a nossa casa Será que é essa aqui Decida? Deve ser Eu acho que a gente vai dar de cara Com a nossa casa Ah o problema é Se começar a neblina Agora A gente aqui fazendo Excursão Escalada Sei lá o que Tô aqui Fazendo Passeando Nossa casa Fica mais pra esquerda Não caímos direto Na nossa casa Mas tudo bem Já visitamos a montanha Galera Tem esse acampamento aqui Que bom Essas galinhas Um dia vai chegar A vez delas Qual é desse acampamento? Já passamos aqui Não passamos? Não Se tivesse passado Teria levado essas coisas Aumentamos a nossa mochila Aumentamos a nossa mochila Exploramos a O nosso lado do mapa Hum Cara A gente tem que chegar na fazenda E da fazenda A gente vai pra nossa casa Mas eu tava vendo Estrada ali Naquela casa Onde que eu tô? Meu Deus Ah, já sei É a nossa casa pra cá Ali é a barreira Ali é a barreira Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Volta pra casa Descarrega tudo E no próximo episódio A gente faz galinheiro E tal Essas coisas aí Beleza Então não se esqueça De deixar o seu like Um grande abraço a todos E seja Feliz Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos E se esqueça Um grande abraço a todos E se esqueça Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos E se esqueça Um grande abraço a todos E se esqueça Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos E se esqueça Um grande abraço a todos E se esqueça Um grande abraço a todos